Salve, salve, família, tá gravando? Salve, salve, família 2018 daquele jeitão É o bonde da Simone Justo com meu parceiro Murilo Ezevedo Vinte e quatro com a bola da camisa Que a chave partiu pro rolê Ela sabe que o bonde é mídia, não duvida Mina vem pagar pra B Porque a gente sabe tirar onda, a vontade de se vir em primeiro lugar Invejoso que veio tentando cometa Com o rodo acabou de chegar Invejoso que veio tentando cometa Com o rodo acabou de chegar Nós é chave, nós é foda Nós que tiram o sato da hora Nós é pica, nós é foda É assim que as bandas ao gostar Final de semana é rolê Já vem a nave e o pretinho tá gritando Agora a estrela não desce Com o chão é que a gente já tá começando Mais de oito na lancha de biquíni Sofri tanto que Deus abençoou Avisar pra elas que é o crime Não o creme que toca terror Sem carro, cansei de ver e crine Os kit que nós sempre sonhou Aí gerente fecha essa loja Abaixa as portas que o Ryan chegou Me diz quanto vale essa porra Tô afim de comprar a franquia Esse boot que era coleção Pagamento é de india vista Pacoche é traje de padrão Whisky, maconha e balinha Antes da rave vai rolar bailão Tô afim de curtir com as meninas então Taca silicone na malvada Taca silicone na malvada Deixa ela se sentir um momento Hoje nós que bancar tá parada E pra ficar bonita manda até fazer o cabelo então Taca silicone na malvada Deixa ela se sentir um momento Taca silicone na malvada Pou, respeita tá ligado? É o bonde Pou Fudeu meu irmão Se inscreve no canal aí tá ligado? Taca silicone que é tudo nosso Alô galera da página é tudo nosso Pou